Fala galera, beleza? Eu sou o Wallace Almeida e você está no programa para o Android. Dando continuidade, tá? A série Criando uma Agenda com Android Studio SQLite. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para vocês, tá? Eu estou sumido há umas duas semanas, só tive alguns problemas pessoais que me pediram de continuar a gravação dessa série de vídeos. Então, continuei postando meus vídeos, tá? Meus melhores momentos aí, os nuggetsinho dos meus vídeos. Porém, eu não consegui gravar vídeos novos, então fiquei meio sumido essas duas semanas. A gente não conversou, a gente não se viu, eu não interagi com vocês, mas não tem problema. Então, eu estou de volta, prometo que se não vai acontecer de novo, pelo menos eu vou tentar, né? Algumas coisas fogem do controle, então não tem jeito, mas eu vou tentar fazer de tudo para adiantar vídeo, para não deixar faltar vídeos novos para vocês, beleza? Então, deixando isso para trás, seguindo em frente, hoje eu estou aqui, primeiro, para falar sobre utilizar o Shared Preference, tá? A gente continuando falando sobre o Shared Preference, em uma outra activity, tá? Em uma outra tela. Eu tive gente me perguntando aí, pô, Alas, mas eu já estou deixando tudo com dark mode, tá? Mas e se eu quiser deixar a minha segunda tela com dark mode também, como é que eu pego essa informação? O Shared Preference, se ele está acessível em qualquer ponto do seu aplicativo, não é só na classe que você criou ele, ok? Porque ele é um banco de dados, é uma forma de banco de dados, como eu já falei, que funciona como chave-valor. Então, você consegue acessá-lo de qualquer ponto, beleza? Antes de eu continuar, eu vou te fazer um pedido. Faz um comentário aqui nesse vídeo para mim, me diz se você já sabia que o Shared Preference funcionava dessa forma. Isso vai ser importante para mim planejar os próximos vídeos, os próximos conteúdos, saber se eu estou sendo didático o suficiente com vocês ou não. Então, comenta aqui sim ou não apenas, tá? Se você comentou sim ou não, eu já vou entender que você está respondendo essa minha pergunta. E aproveita que você está comentando, curte o vídeo aí e se você não é inscrito no canal, se inscreve também, que vai me ajudar bastante, beleza? Continuando então, nós vamos resolver essa demanda aí do Shared Preference, então eu vou utilizá-lo lá da outra activity, mostrar para vocês como fazer isso. E tem dois problemas que surgiram no código aqui, que eu percebi depois que eu gravei o episódio passado, beleza? Primeiro, que os itens do Recycler Review só estão ficando no dark mode se eu desativo e ativo novamente, ok? Se eu fecho a aplicação e abro de novo, eles não vêm no dark mode, mesmo que já esteja acionado, eles não recebem. Ou melhor, eles até recebem aquela informação, vou mostrar para vocês que ele entra no dark mode e sai rapidamente. Nós vamos ver nesse vídeo aqui o porquê. E o segundo problema que a gente vai resolver é sobre o spinner. Vocês vão ver que o spinner, ele está lá com o dark mode ativo, está com a letra branquinha, só que a partir do momento que eu seleciono uma outra opção para reordenar os dados da minha lista ali, de contatos, ele não recebe o valor de dark mode. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para mandar essa informação de dark mode por dentro do adapter para o Recycler Review. Porque a gente está fazendo uma alteração na tela, depois que o adapter já trabalhou e jogou aquela informação para a nossa classe. Só que isso está sendo modificado, por quê? Porque o adapter, ele continua trabalhando, só tem mais de um dado ali, ele vai terminar de fazer tudo o que ele tem que fazer depois que eu já rodei o meu OnCreate. Ou seja, eu já mudei as cores das informações ali no adapter, porém ele continua rodando e ele finaliza depois. Ou seja, ele volta para o padrão. Então eu vou mostrar para vocês como mandar essa informação de cor para dentro do adapter, para ele sim já preencher o meu Recycler View com as cores corretas, seja dark mode ou sem dark mode, beleza? Então chega de falar e vamos para o código. Então tá pessoal, estou com o código fonte aberto aqui já e eu vou instalar o app no AVD aqui para a gente observar alguns erros que eu reparei ao término do vídeo passado, ok? Ao término do episódio passado, eu reparei que algumas coisas estavam com erro, então vamos começar a resolver esses problemas agora. Espera ele fazer o Gradle, vou pedir abrir o código. Está instalando, já vai abrir o app. Opa, eu estou vendo aqui só o log aqui, mas eu não estou com o aberto, tá? Primeiro problema é esse aqui, deixa eu minimizar aqui, ó. Eu carreguei, ele está com o dark mode ativo, tá? Só que vocês repararem bem, os itens do Recycler View parece que não ativou o dark mode. Só que olha que interessante, se eu vier aqui desativar e ativar de novo, funciona. E por que a gente não tinha reparado isso no episódio passado? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou ver aqui se está gravando a tela toda. Acho que é o suficiente, tá? Cortando um pedacinho aqui embaixo, mas... Está tranquilo, é o suficiente. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu vou remover, então eu estava com um... Um registro só, e vou instalar novamente. Vamos ver se agora vai evitar de dar o problema como tinha acontecido no episódio passado. Não, continua dando problema. Então, beleza. Vou adicionar mais um aqui, só para ter certeza que a gente está com mais de um, porque eu tinha a impressão que com apenas um registro ele funcionava de boa. Mas não, na verdade, ele não funciona de boa de jeito nenhum, tá? E a gente vai descobrir o porquê. Deixa eu salvar aqui, tá? Desativei, ativei. Funcionou. Esse é um problema que ficou aí no nosso código. O que acontece? Se você perceber bem, eu vou rodar de novo aqui e deixar o app aberto, tá? Para a gente ver. O app não, né? A máquina virtual. Olha o que vai acontecer. Ele carrega corretamente, ativando o Dark Mode, e logo em seguida ele desativa. Tá? Vamos ver aqui. Vamos tirar o Dark Mode e vamos ver se acontece o inverso disso. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero que vocês vejam, tá? Olha lá. Nada. Por quê? Ele fica o padrão. O que acontece? O que eu descobri aqui, analisando esse problema? Eu vou descer aqui um pouco para mostrar uma coisa para vocês. Cadê? Deixa eu achar aqui o preenche e o recycler, ok? Logo no final desse cara aqui eu vou botar um log. Preenche. Recycler. Só para vocês observarem uma coisa que está acontecendo. Opa. Saí de lá. Está aqui. A última coisa que ele faz, galera, é chamar o preenche e o recycler, independente de tudo que eu tenho. E vamos ver aqui de novo. Eu fechei, mas na verdade eu queria abrir. Olha só. Ele chamou aqui em cima, tá? Fez alguma coisa e chamou de novo. E ele vai chamar quantos itens eu tiver, tá? E o que acontece? Quando eu tenho vários itens, é depois do último ele acaba botando as cores padrão lá no recycler. Por quê? Porque ele funciona aqui com essa chamada aqui do main. Ele funciona como se fosse assincronamente, ok? Ele chama para a chamada de preencher o recycler independente do restante do código. Ou seja, isso aqui está sendo a última coisa que está acontecendo. E aí está acontecendo isso aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Vocês vão ver que vai funcionar. Opa, não, né? Aqui não dá. Tem que estar com ele ativo. Para vocês perceberem. Reparem aqui. Que vai funcionar e de repente volta. Ó, funcionou e tirou. Por que isso? Pelo seguinte, ó. Eu vou subir aqui e vou mostrar para vocês. Nesse ponto aqui, está no final do onCreate, eu chamo o método ativaModaEscuro ou desativaModaEscuro. Está isso aqui que está funcionando, tá? Vou ativarModaEscuro. Tem tudo que mexe aqui, tá? Show de bola. Está funcionando. Ele muda. Tanto que aparece aqui logo que abre. Só que o que acontece? Enquanto isso, o método preencheRecycler, ele é chamado a quantidade de vezes que eu tiver dado. Na verdade, ele vai rodar a quantidade de vezes que eu tiver dados na lista do Recycler. Então, isso sempre vai acontecer depois dessa chamada aqui. Ou seja, ele acaba preenchendo o Recycler depois de eu já ter chamado o ativo a modo escuro. Só que esse ativo a modo escuro, ele só afeta o que está na tela. Ou seja, o preencheRecycler sempre vai rodar depois. Vai carregar o Recycler de novo, tá? Vai dar um refresh lá no Recycler. Porque se você ver, você vê aqui ele dá um set adapter de novo, tá? Ou seja, ele dá um refresh em todos os dados dele. Então, o que acontece? Eu chamo o ativo a modo escuro, tá? Ele funciona. Só que depois ele chama o preencheRecycler com os próximos dados. E acaba dando um reset nessas informações. Então, eu não consigo manter essas informações efetivas. Eu vou mostrar de novo para vocês, agora que vocês entenderam o que está acontecendo. Está aqui, ó. Carregou e já voltou ao padrão, tá? O padrão dele. E aí, como é que a gente vai fazer para resolver isso, tá? É simples, não é tão complicado. A gente só vai mudar um pouquinho a... A gente vai jogar essa informação de cor direto lá para o... Direto para o Recycler, ok? A gente vai mudar lá por dentro do Recycler. Como que eu vou fazer isso, galera? Como é que eu vou ajustar isso aqui? Da seguinte forma. Vamos devagar aqui. Eu vou criar em algum lugar aqui. Deixa eu pensar onde é que eu vou criar. Na verdade, não. Não vou criar agora, não, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer lá no meu preencheRecycler para fazer uma coisa, tá? Cadê meu preencheRecycler? Eu vou subir. Clicar aqui que pronto. Eu já chego lá. Tá? Aqui no final do meu preencheRecycler... Na verdade, nem precisa ser no final, né? Pode ser aqui no início, porque eu vou mandar essa informação. Eu vou botar a mesma verificação para verificar se lá na nossa Shared Preference está ativo o modo escuro ou não, beleza? Se você não sabe do que eu estou falando, Shared Preference... Deixa eu até abrir meu bloco de notas aqui, que eu vou anotar aqui para deixar um card para vocês, ok? Eu já falei sobre isso em vídeos passados. Então, eu vou deixar um card aqui falando o que é Shared Preference, inclusive nesse projeto mesmo, tá? Como é que eu estou utilizando Shared Preference nesse projeto aqui, para vocês saberem o que eu vou fazer. Então, se você não sabe o que eu estou fazendo, dá uma pausa rapidinho aqui e assiste esse vídeo. Ele vai ser curtinho, tá? Eu não vou botar o completo, não. Eu vou botar o curtinho. Só para vocês relembrarem, ok? Então, deixa eu pegar aqui a chamada que verifica o Shared Preference. Isso daqui mesmo, tá? Eu estou repetindo o código sim, tá, galera? Por motivos didáticos, ok? Poderia estar usando isso em um local específico, um método só para fazer isso, mas... É por didática que eu estou repetindo o código. Depois a gente ajusta esse código aí, tranquilo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou verificando se o modo escuro está ativo ou não, tá? Mais nada. E aqui eu não quero chamar esse ativo a modo escuro ou desativo a modo escuro. Então, eu simplesmente quero verificar se ele está ativo ou não. E aí, o que eu vou fazer? Aqui em cima, dentro do Preference RecyclarMedia, eu vou criar uma string, uma variável. String que eu vou chamar de modo escuro, tá? E que, por padrão, ela tem o valor off. Para que eu criei essa string aqui? Pelo seguinte. Se o meu Shared Preference tiver isso aqui, eu vou dizer que o modo escuro passa a receber o valor on. Ok? Se não, nada. Se não, nada. Eu não preciso de else aqui, tá? Porque eu já tenho o valor off como padrão aqui. Posso tirar esse else aqui. E o que eu vou fazer agora? Para os dois adapters, o último dado que eu vou mandar para eles lá vai ser o valor dessa variável, o modo escuro ali. Então, eu vou clicar aqui, modo escuro. E aqui também, modo escuro. Opa! Dupliquei aqui. Pronto. Estou enviando esse valor aqui, off, né? Por padrão ou on, se ele estiver ligado. E por que que está marcando em vermelho aqui? Está marcando em vermelho porque o meu adapter não está esperando mais essas variáveis aqui. Essa variável aqui, nos dois. Ele espera apenas até aqui. Então, nós vamos ter que acertar isso lá também. Então, vamos no adapter. Primeiro, no Recycle Review padrão, tá? Aqui onde eu crio as variáveis para receber, eu vou criar aqui uma string, modo escuro. Pronto. Aí, aqui no public, no método construtor, eu vou ter que criar também a string, modo escuro recebido. Pronto. E aqui embaixo, eu vou dizer que o meu modo escuro é igual ao modo escuro recebido, ok? Por quê? Porque essa variável aqui eu consigo acessar do restante da classe. Daqui não, só de dentro desse método public que eu criei aqui, ok? E aí, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou ter que descer um pouco mais, né? Para ir em algum lugar aqui embaixo. Pode ser aqui, antes do View onCreate, tá? View onCreate. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou verificar, ok? Como é que essa variável tá? If, modo escuro. Ponto equals on, eu faço alguma coisa. Else, tá? Ela é on ou é off sempre, né? Else. No caso, se tiver off, eu faço outra coisa. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqueles caras ali, ó. Holder, ponto. É, isso aqui eu vou até começar a preencher, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui o que está acontecendo, tá? Eu vou mudar as cores desses widgets, tá? Desses widgets declarados aqui em cima, por dentro aqui do adapter, tá? Então, como é que eu faço para alterar a cor de um TextView, por exemplo, a partir daqui de dentro do adapter, tá? Eu estou aqui no OnBideViewHolder, ok? Então, eu vou chamar aqui, ó, o Holder, tá? Lembrando que Holder é o nome que eu declarei aqui, tá? O meu RecyclerViewAdapterViewHolder é chamado de Holder. Então, através dele, que eu acesso os widgets criados aqui em cima, tá? Então, eu vou chamar Holder, ponto, text, nome, ponto, set, text, color, color, ponto, parse, color, e eu vou botar a cor aqui. Tá sendo que aqui, é, eu não vou acessar lá o color não, tá? Porque se eu for acessar o color, eu vou ter que botar algumas coisas a mais aqui, ó. Se eu for botar direto, é, eu não vou conseguir. Ele vai dar algum erro aqui, tá? Porque ele está esperando uma String, eu estou botando um Int. Na verdade, eu acho que eu posso chegar aqui e botar um... Deixa eu ver se eu posso botar aqui um outro parênteses aqui. E eu vou botar aqui um String, ponto, value of. Pronto, ele aceitou. Tá? Então, eu vou usar aquele valor lá mesmo. E da mesma forma, eu vou chamar aqui o Holder, ponto, text, telefone, ponto, set, text, color, e eu vou copiar aqui de cima. Que é a mesma cor, né? Pronto, color white também. Dessa forma, eu altero a cor, né? Ou outras propriedades dos widgets que estão sendo utilizados dentro do RecyclerView, aqui. É de acordo com uma condicional, ok? E se não, né? No caso, se eu não tiver com o modo escuro on, ou seja, o modo escuro off, eu vou só selecionar tudo aqui. Opa, tem um ponto e vírgula a mais aqui, ó. Apaguei. Selecionar tudo aqui, copiar, vou vir aqui embaixo e colar. Sendo que aqui, nesse caso, não é o color white, é o color gray soft, se eu não me engano, tá? Color gray soft. Tá? Então, tá ok. Acho que a gente já pode testar, nesse caso aqui. Vamos ver se aqui ele já vai... Olha, não localizou ainda que eu coloquei... Ah, não, agora localizou, beleza. O RecyclerView Adapter tá ok. Falta no... Recente, né? Então, vamos lá no recente. Mas eu vou até copiar isso aqui, tá? Pra não ter que digitar isso tudo de novo. Cadê onde é que eu vou botar... Isso aqui no recente? Eu acho que eu vou botar... Acho que eu vou botar por aqui, ó. Acho que é um lugar bom que não vai gerar muito... Eu vou botar embaixo, tá? Embaixo disso aqui. Pra não gerar muito transtorno aí nesse pedaço de código. Tá? Só que eu não tenho o modo escuro ainda, né? Eu vou ter que criar aqui. Então, vamos criar. Modo escuro. Da mesma forma que eu criei lá no outro, tá? Posso usar os mesmos nomes. É até ideal que eu use, né? Porque é a mesma formatação. E pronto. Eu já tenho a variável. Só que lembrando que aqui no recente, né? Deixa eu abrir aqui. Eu não tenho telefone, né? Eu tenho o quê? Vamos relembrar aqui que nem eu lembro. Data de registro. Tá? E vai ser a mesma coisa. A mesma cor que eu quero. Data registro. E a princípio tá o quê? Eu não tenho mais erro aqui. Tá? E toda essa parte de alteração do recycler. Que... Deixa eu ver aqui. Ok. Toda essa parte de alteração do recycler que eu tinha. Dentro aqui do ativo ao modo escuro e desativo ao modo escuro. Eu posso apagar. Eu não preciso mais dele. Ok? Então, todo esse trecho aqui que era relacionado ao adapter. Ou melhor, ao recycler view, né? Eu vou apagar. Deixa eu ver se eu não apaguei. Não. Não apaguei nada errado aqui, não. Tanto aqui do desativa quanto do ativo. Só que tem um porém, tá? Eu botei isso no pre-encher recycler, né? E onde... O que que vai alterar esse modo de visualização? Esse botão aqui, né? Então, eu vou ter que botar agora o acionamento desse botão pra chamar o pre-encher recycler também. Então, vamos lá em cima. Vamos achar esse botão aqui. Esse switch, né? Onde é que ele tá? Achei que ele tava mais pra cima, mas acho que ele tá pra baixo, na verdade. Ah, não tá aqui. Ah, sim. Ele tá no... OnCreateOptionsMenu aqui, na verdade, né? Aqui. Tá? Então, é... Além de chamar o ativo ao modo escuro e o desativo ao modo escuro, né? Porque tem os outros itens que ele vai estar preenchendo. Ele tem que chamar também o preencher recycler. Tá? E eu acho que é isso. Eu acho que isso já é o suficiente pra... Pra gente fazer um teste aí. E ver o que que vai acontecer. Ver se vai dar algum problema. Ou não. Deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, eu botei aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu chamar esses dois métodos aqui, não tá legal, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar daqui, tá? E eu vou jogar esse preencher recycler, na verdade, pro final do ativo ao modo escuro e desativo ao modo escuro. Porque já que é isso aqui que tá ativando, né? Senão, eu vou fazer duas chamadas pra métodos diferentes pra fazer a mesma coisa. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito, tá, galera? Mas... Pra deixar o código um pouco mais organizado. Apesar de... É... Por conta da didática, eu tô abrindo muito mão da organização aqui do meu código. Mas vamos em frente. O importante é vocês entenderem o que tá acontecendo. Opa! Algum erro aqui. Eu esqueci de alguma coisa, provavelmente. Ah, tá. Não funcionou. Essa forma aqui de entendimento, não. Tá na verdade... Deixa eu ver aqui por que que eu... Talvez o formato que eu tô usando não seja adequado. Senão, eu boto a cor direto lá. Só pra gente ver funcionando. Porque ali eu não vou conseguir usar esse getResources. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou vir aqui. Ao invés de fazer tudo isso aqui. Eu vou botar o meu white aqui. Que eu lembro de cabeça qual é. É simplesmente... 4e, 6f, né? A gente teria jogo da velha. 1, 2, 3, 4, 5, 6f. É o color white. E aqui também... Claro que é uma string, né? E vai funcionar. E o graysoft. Vamos relembrar aqui qual é o graysoft. E o graysoft. D6, D6, D6. Vou abrir aqui. Aqui. D6, D6, D6. Opa. D6, D6, D6. Faltou... Uma aspas dupla aqui. E ele se embananou todo. Agora tá certo. E aqui eu vou copiar simplesmente pra facilitar a minha vida, né? Pronto. D6, D6, D6. E... Vou copiar isso aqui. Pra colar lá no outro também, né? Porque se deu erro em um... Vai dar erro em outro. Opa. 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 Olha que legal. Já não deu problema na abertura. Então vamos desativar pra ver se tá funcionando. Opa. Só que não é graysoft. Então é o gray apenas. E o gray é... 4B. 4B, 4B. Estranho que eu achei que era o graysoft aí. Não. Na verdade não é nem um nem outro. Ali a cor ali... É o blacksoft. É o 25, 25, 25, 25, galera. Eu tô falando pra vocês aqui, inclusive, de... Cor, né? 25, 25, 62, 62. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? É... O seguinte, tá? É... Eu falei num vídeo passado, tá? Faz algumas semanas já. É sobre o arquivo colors.xml, tá? E mostrando como é que eu faço pra selecionar algumas cores em hexadecimal. Então é isso que eu falo. É 25, 25, 25, 25, 10, 10, 10, FFF. É um código em hexadecimal. E eu já falei sobre isso. Já mostrei pra vocês como ajustar esses códigos, tá? Como chegar algumas cores padrão aí. Então eu vou deixar mais um card pra vocês aqui em cima. E lembrando, tá, galera? Todos esses cards eu deixo também no... Na descrição do vídeo, tá? É sobre como trabalhar com esses hexadecimais aqui, ok? Às vezes eu falo rápido aqui porque pra mim é um pouco... É comum, tá? Mas eu já falei antes, então... Dá uma olhada nesse vídeo lá. Pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando, beleza? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Vou dar de novo aqui pra gente ver que tá funcionando. Tá lá, branquinho, desativei, ok. Ativei de novo, ok. Tá? Com uma exceção, tá? Eu esqueci aqui de botar o checkbox. Então, vamos botar o checkbox. Lembrando que o checkbox tem uma particularidade, tá? Eu vou copiar daqui o código. Cadê o checkbox? Ah, o checkbox tava aqui naquela parte do texto que eu apaguei, né? Do código que eu apaguei. Não tem problema não. Eu faço de novo, tá? Não vou explicar... Não vou explicar a fundo, ok? Mas o que eu vou fazer aqui agora é mudar a cor do checkbox pelo código, ok? E não é tão normal quanto o set text color do text view, tá? É um pouco diferente. Eu já tinha explicado também como é que faz isso. E se você não sabe, tá? Se é novidade pra você, eu não vou perder muito tempo aqui explicando não. Mas você dá uma olhada aí nesse card que eu tô deixando. E lembrando que esse link vai tá na descrição também. Então você pode seguir o vídeo aqui e depois assistir pelo link da descrição, ok? Então, tá aqui, né? Eu vou ter que vir aqui. Dar um espacinho. E como é que eu faço pra alterar essa cor do checkbox? Eu vou ter que chamar... Desculpa. Eu vou ter que chamar a classe compoundBootomCompat.setBootomTintList. E aqui eu vou chamar o objeto holder.checkbox. E eu tenho que mandar aqui... Você pode ver aqui. É uma colorStateList, tá? Então eu vou ter que criar um colorStateList pra botar usar aqui. Eu vou criar aqui em cima. Porque eu vou usar... Só pra esse cara aqui. Eu vou usar um pra esse, um pro on e um pro off, tá? Então, colorStateList. Vou chamar de cor... Checkbox. Checkbox.setBootomCompat.getColorStateList. E eu tenho que passar aqui o context. E a cor? Aqui sim eu posso acessar lá aquele... Aquele arquivo. R.color. Aí a cor que eu vou passar aqui agora, se eu não me engano, do botão... É o graySoft. Não, não. Aqui é o white, né? Porque é pro modo... Modo escuro ativado. Tá? Aqui com certeza é o white. E ali embaixo sim, eu acho que vai ser o graySoft, ok? Então agora aqui eu completo, né? Tenho que passar essa cor aqui. Então, cor checkbox. Beleza. Agora eu vou copiar isso aqui. No caso do modo escuro, não estar on, né? Está desativado. É a mesma coisa, só que a cor que eu vou botar no checkbox é o color graySoft. Vamos rodar agora pra ver se deu certo. Bom, parece que deu aqui na inicialização. Vou fechar. Ok. Voltou pro padrão. E beleza. Está aí. Esse primeiro problema é resolvido. Vamos só rodar o app de novo aqui com o modo escuro desativado pra ver se vai manter o padrão. Ok. Certinho. Está desativado. Se eu ativar, está beleza. E a gente tem um outro problema. Então eu fechei aqui, mas eu vou abrir. Tem um outro problema que talvez vocês não tenham percebido, mas eu percebi. Quando eu fui fazer uns testes hoje antes de gravar esse vídeo. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó. Eu alterei a cor desse cara, né? A gente optou por deixar esse menu dessa forma pra dar mais contraste. Porém, olha que interessante. Se eu selecionar um item aqui, ele não fica branco. Tá? Aí se eu desativar o modo escuro e ativar de novo, ele bota lá. Mas se eu vier aqui e selecionar outro, ele não fica branco. Mesmo que fosse o primeiro realmente, tá? Aí se eu desativar e ativar de novo, ele fica. Por quê? O que que tá acontecendo aqui? Acontece que isso aqui, ó. Fechar os adapters, né? Eu fiz no recente também, fiz, né? Fiz. Tá? Acontece que o método que tá ativando o modo escuro no spinner, tá? Aqui no spinner especificamente, é esse aqui, ó. Eu já mostrei em vídeos anteriores, tá? Não vou me aprofundar muito também. Como é que a gente faz pra alterar pelo código a cor do item sendo exibido aqui no spinner, tá? Não é tão normal também, tá? É um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que criar um text view, tá? E associar esse text view ao child do spinner. Associar esse text view à posição aqui do spinner, tá? Então, isso é um pouco diferente do normal, tá? Que a gente usa nos outros widgets. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, ó. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, tá? Pra vocês olharem lá. Lembrando que vai estar na descrição também. Mas o que que eu fiz? Eu criei um text view e associei esse text view ao spinner, ao child dele da posição zero, tá? Apenas a posição zero, que é a que tá sendo exibida. Tá tanto no modo escuro quanto no modo... É, com ele desativado também. E o que acontece? A posição zero é a que tá selecionada. A partir do momento que eu clico em outra, essa outra não é mais a zero, tá? Ela não tá selecionada. Aí, se eu desativar e ativar de novo, ela é a zero. Ela é mudada a cor. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que buscar uma alternativa pra resolver esse problema, né? Uma alternativa pra solucionar isso. Pra quê? De forma que ele altere sempre a cor de tudo, tá? Não de todos, né? Mas o que acontece? Ele vai ter que alterar a cor do... Eu abri aqui de novo. Dele, quando eu clicar. E como é que eu faço isso? Isso é simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no código. Lá no clique do spinner. Tá aqui no create, né? Lá em cima. Onde é que tá o clique do spinner? Deve ser o primeiro método aqui. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Depois de fazer o que eu quero fazer, eu vou chamar aqui o ativa. Modo escuro spinner. Mas eu quero ativar ou quero desativar, tá? Como é que eu vou saber se é pra ativar ou se é pra desativar? É simples. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já venho fazendo sempre. Então, eu acho que tá até na minha memória aqui. Não, tá não. Porque eu já copiei cores, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a mesma verificação. Cadê? Deixa eu achar onde eu tenho uma verificação aqui. Mais pra baixo. Aqui. Verificar o shared preference, tá? De novo, eu poderia ter um método pra não ficar repetindo esse código aqui, tá? Só que eu tô fazendo isso aqui de forma didática. Ou seja, eu não vou ficar chamando método toda hora. Prefiro que esse código esteja se repetindo. No momento oportuno, a gente pode corrigir isso e transformar tudo isso em um método que responde pra todo mundo, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Tô verificando se o modo escuro tá ativo ou não. Se tiver ativo, o que que eu vou fazer? Vou chamar aqui o Ativa Modo Escuro Spinner. E se não tiver, desativa Modo Escuro Spinner. Ou seja, depois que eu fizer tudo, tá? Tá tudo feito. Já que quando eu clicar no spinner, ele além de selecionar o que que é pra fazer lá com meu Recycle Review, tá? Que isso aqui não vai influenciar na cor. Ele vai chamar, no final de tudo, o método que muda a cor dele mesmo. Vai mudar o que tiver sendo exibido pra ele naquele momento. Vamos rodar aqui pra ver. Vamos trocar aqui. Tá aí. Agora ele muda a cor da ordem. Tá? E mantém lá a cor branca também. Porque na verdade ele não tá mantendo a cor branca, né? Ele tá alterando sempre depois do clique, independente do que ele faça. Beleza? Então, os dois problemas que nós tínhamos pendentes aí no código tá resolvido. E agora, o que que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês que faltou mostrar também? Tinha gente me perguntando, tá? Eu não achei que isso seria complexo, mas vi que algumas pessoas aí estavam com dúvidas em relação a isso. Como é que eu faço pra salvar esse estado do modo escuro, né? Do meu Shared Preference pra outra activity, pra outra tela. Por exemplo, aqui. Eu tô no modo escuro, né? Quando eu clicar aqui, eu venho pra cá e pra aqui eu saber que tô no modo escuro. Galera, o Shared Preference ele mantém durante toda a instância do aplicativo, tá? Aberto ou fechado. Ele funciona como um banco de dados. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nessa activity, tá? Dados pessoais. Vou lá em cima onde eu declaro tudo. E da mesma forma que eu declarei aqui, ó. Vou até subir aqui na minha main também. Ó, eu declarei um Shared Preference chamado Preferences. Então, eu vou até copiar ele. E vou colar aqui. Tá? Chamado Preferences. Até aí, nenhuma novidade. Só declarei o objeto, tá? E da mesma forma, tá? Eu vou vir aqui, ó. Abaixo. O meu Preferences eu tava dizendo que é o Preferences Manager. Get the full Shared Preference com o contexto. Então, da mesma forma. Vou copiar isso aqui. Eu botei ele logo antes do Context, né? No caso aqui, eu vou botar, deixa eu ver, comparando um com o outro. Antes do SfindViewById, tá? Só pra tentar manter um uma organização, ok? Tá tudo certo. E descendo um pouco mais. Eu não tenho mais nada. Tá? Eu já tenho a verificação. Como a primeira tela é sempre essa, esse cara aqui eu não vou precisar escrever nada no Shared Preference. Ele só vai verificar, tá? Então, eu vou pegar aqui um código de verificação, tá? Naquele if que a gente tá usando sempre. If Preferences .getString e lá, lá, lá. E vou botar aqui, eu tinha botado no final do onCreate, né? Vou botar no final do onCreate da mesma forma pra manter o máximo de organização dentro do possível, tá, galera? Dentro da didática que eu tô tentando manter pra vocês aqui. Pronto. Aqui, final do onCreate. Tá? E lá, ativa o modo escuro e desativa o modo escuro. É claro que eu não tenho esses métodos aqui ainda, eu vou criá-los agora. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, tá? Vou copiar esses dois métodos daqui também. Por quê? Porque os widgets são muito parecidos. Ativa e desativa, tá? Então, eu vou copiar esses dois métodos daqui. Vou colar aqui. Ó, já parou de dar erro aqui. Agora, é claro que aqui dentro vai ter um monte de erro, né? Vai ter um monte de coisa que eu não... É que eu não tenho, né? Que não existe. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar muito tempo de vocês com isso aqui, que tudo isso que a gente vai fazer aqui, eu já mostrei aqui. Já fizeram aqui. Eu só vou fazer uma modificação pra vocês verem que tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu ativa o modo escuro. Opa, eu vou fechar esse aqui já, tá? O meu ativa o modo escuro e o meu desativa o modo escuro. O que eu vou fazer? Tudo que é relacionado aos widgets da outra tela, eu vou comentar aqui. Depois eu vou excluir. Então, por enquanto, eu vou comentar só pra gente reaproveitar código, ok? Aqui também. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, é só pra efeito visual, tá? Pra vocês verem que tá funcionando. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver o layout. Dados pessoais. Vamos ver o que nós temos aqui pra mudar a cor. pode ser esse linear layout aqui principal, tá? Eu vou dar um ID pra ele, vou chamar ele de activity, dados pessoais, underline, linear, underline, principal, tá? Vou dar um copiar nele aqui, um ctrl c, eu vou ter que declará-lo aqui, né? ele é um linear layout, né? Então, eu vou vir aqui e vou criar, vou criar aqui em cima, linear layout, linear layout principal. tá? Tá criado na classe. E aqui, no create, linear layout principal, igual a find view by id, r.id, ponto linear, opa, ponto activity, underline linear, aqui. Pronto. Tá ligado? E o que eu vou fazer? No meu ativa modo escuro, ativa black mode, não lembro exatamente o nome, modo escuro, tá? O ativa tá depois, né? Eu vou chamar aqui o linear layout principal, ponto set, background color, r.color, ponto, color, black. Tá? opa, não é isso aqui, deixa eu ver, ele não tá aceitando, ah sim, faltou o restante do código, não, ele mesmo tá me dando a cola aqui, get resource, ponto get color, né? get resource, get color, e agora sim. Só tá faltando um parênteses, ok? E pronto, alterando a cor dele pra preto. E caso, chame, desativa modo escuro, né? Tá aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa, opa, tava no lugar errado ainda, vou fazer a mesma coisa, só que color white, ok? Vamos rodar pra ver. Opa, tive algum problema aqui, concorda, deixa eu rodar de novo. Não, agora abriu, com uma besteira, tá? Modo escuro ativo, vamos clicar, tá lá, ele pretinho, modo escuro ativo, deixa eu voltar, desativar o modo escuro, vamos entrar de novo, desativado o modo escuro, ou seja, você tem acesso às informações de shared preference em qualquer lugar do seu aplicativo, eu já falei isso no vídeo que eu falei mais especificamente sobre shared preference, tá? Mas ele é um banco de dados, galera, ele tá acessível de todo o local, Desde que você acesse com a mesma chave, eu já falei que ele é um conjunto chave-valor, como eu tô usando a chave aqui modo escuro, eu posso acessar essa chave de qualquer lugar do meu aplicativo. E, claro, eu não vou tomar tempo de vocês, tá? Porque tudo que eu tenho aqui, tá? basicamente eu tenho aqui também, então eu não vou tomar tempo de vocês para mudar toda essa tela segundo aqui para o modo escuro, ok? Eu vou terminar de mudar aqui depois, deixar pronto para o próximo vídeo, e se alguém tiver algum problema com isso, se alguém não conseguiu mudar alguma coisa dessa tela aqui, manda uma mensagem para mim, comenta nesse vídeo, que aí eu faço um vídeo sobre isso, beleza? Mas a princípio eu acho que não precisa, então eu não vou tomar tempo de deixar esse vídeo mais longo, repetindo coisas que já foram feitas, ok? Então é isso, galera, terminamos esse vídeo, tá? Mais uma vez eu peço desculpas pela ausência, então eu vou tentar que isso não aconteça de novo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, tem vídeo novo vindo, não sei se você já assistiu a série sobre análise de sistemas, estou transformando em um podcast, na verdade, está bem legal, então ativa as notificações para você não perder nada e responde a minha pergunta aqui, tá? Se você já sabia que o Shared Preferences podia ser acessado de qualquer ponto do código, de qualquer ativo, de qualquer classe, só responde para mim aqui no comentário, sim ou não, para eu saber como é que está a minha didática em relação a isso, se eu preciso mudar, se eu não preciso mudar e saber como é que está o nível de vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado pela presença, obrigado por estar comigo aqui, até agora, um abraço e até amanhã.